Existe um grande mistério na vida do crente fiel. É algo sobrenatural, é mistério lá do céu. Os incrédulos até perguntam, o que será que este crente tem? A vida está tão difícil, mas pra ele está tudo bem. Às vezes na sua mesa está faltando pão, a roupa está se acabando e ele não blasfema não. O sapato está furado e ele ainda diz assim, as minhas necessidades. Jesus é quem vai suprir, é por isso que ele canta, aleluia, aleluia. Sinto em mim o Espírito de Deus.